Música Minha gente de Maracanã, estamos chegando no final de mais um ano. Momento de festa, de confraternizações, mas também momento de refletir. Que a gente possa recomeçar as nossas ideias, as nossas ações para um ano futuro. Para você, cidadão de Maracanã, um Feliz Natal e um próximo ano novo. Que Deus possa iluminar a família de vocês durante todo o ano de 2015.